Tudo bem? Oi, Maia! Tudo bem, Maia? Tá melhorinha, Maia? Um pouquinho. Tá melhorinha? Tava doentinha, né? Um pouco. Um pouco? Fala direito, meu bem. O que que tu tinha, meu bem? Ah, eu tinha um pouco de cabeça... Ah, que coisa. Que ruim, né? Que bom que tá melhor. Oi, Luísa. Tudo bem? Oi, professora. Oi, Raíssa. É, olha, posso mostrar uma coisa? Rapidinho. Eu quero aqui. O que que tá mostrando? Quero ver. Chega mais pra trás. Tá vendo? Minha mãe tá travada. Agora sim. Ah, fez um buraquinho? Com o olhinho? Que legal. Uhum. É que acabou pra cá e um dia à noite é o fim. Oi, professora. Tudo bem, querido? Vamos começar a fazer a chamada, então? Vamos? Temos 14 crianças. 13 crianças. Essa é pouco de chegam. Hoje é dia... É, 14 comigo. Hoje é dia... Quem sabe que dia é hoje? 12. Hoje é dia 15. Hoje é dia 15. E qual é o dia da semana, quem sabe? De setembro? Não. 15 de setembro. Qual é o dia da semana? Terça-feira. 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 Isso mesmo. Terça-feira, dia 15 de setembro. Oi, Laís. Oi, Isabela. Hoje é aula de ciências. Hoje é aula de ciências. Isso mesmo. Ó, já aumentou um pouquinho, ó. Tudo bem, Isabela? Tudo bem, Laís? Oi, Pedro. Ó, vamos começar a chamada, então, tá? Arthur? Presente. Enzo Machado e Enzo Rodrigo não estão. Oi, meninos. Giovana também não está. Oi, Gigi. Oi, Giovana. Oi, Gigi. Igor? Não sei. Fala. Pode falar. Presente. Presente. Isabela? Ó, filha. Você tem? Presente. Isabela? Presente. Kawaii não chegou ainda. Laís? Presente. Laura Meuer? Presente. Laura Machado? Presente. Luísa? Presente. Maite? Presente. Maria Luísa? Presente. Maia? Me liga o meu microfone. Presente. Miguel Rocha? Miguel Rocha não chegou ainda. Miguel Taline? Presente. Raíssa? Presente. Tomás? Presente. Vicente, já por? Vicente, já por? Presente com Vicente. Rimou, hein, Vicente? E Benjamin, que não veio. Oi, Benjamin? Olha, o Igor hoje está no computador, né, Igor? Bem melhor, né? Bem melhor, né? Né, Igor? Tá, então, olha só, gente. Hoje, então, a gente vai continuar o estudo da escola, né? Na aula passada de ciências, a gente viu quem eram os professores do primeiro ano, né? Vocês desenharam os professores e desenharam o arco-íris junto com eles, né? Vamos lembrar quem são os professores? Eu vou dizer a matéria, a disciplina e vocês vão dizer o nome, tá? Inglês... O professor... O professor... O professor Adriano... O professor Adriano... Fala, Arthur. Olha o que o João de volta está fazendo aqui. O que vocês estão fazendo? Eu estou fazendo uma casinha, hein? Ah, estou fazendo uma casinha. Tu e teu pai viraram construtores, hein? É? Não, foi só. Hã? Um dia, eu já fui fazendo o quarto dos meus pais, já fui fazendo o meu, agora decidiu fazer o quarto do meu vô. Olha, tudo bem. Tá, ó, professor... De inglês, então, Adriano. Muito bem. Professora de artes. Ana Lorena. Ana Lorena. Ana Lorena. Isso. Muito bem. Fala, Maria Luísa. Eu vi que já fui me desligando no meu microfone na hora que... Na chamada, quando você me chamou. Quem que desligou? Vicente da Pô. Ó, gente, cuida pra não desligar o microfone dos amigos na hora que vocês forem mexer aí, tá? Vicente já desligou sem querer o da Maria Luísa, tá? Muito bem, vamos continuar. Professor de Educação Física. Ah, é Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo, isso mesmo. Deixa eu ver quem mais. Professor de Música. Feliz. Professora de Matemática. Sara. Sara. Professora de... Vintage. Sara. Sara. Professora de... Ciências Humanas e Natureza. E quem é auxiliar no primeiro ano? É... Estão com saudade da Quênia? Estão com saudade da Quênia? Sim? Sim. Sim. Quênia. Não. 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 Ela também. Ela também tá com saudade de vocês. Sim. Então tá. Ó. Então agora... Isso. Agora... A prof vai passar o vídeo, então, da escola, pra gente ver as outras... Pra gente ver, não. Pra gente... Que a prof vai contar pra vocês as outras pessoas que trabalham na escola. E aí eu vou mostrando os lugares de onde elas trabalham. Porque elas não estão lá, né? Tá todo mundo trabalhando de casa. Só o Marcelo, que é o administrador, ele que grava os vídeos pra Sara lá. O Marcelo, que fica lá, sempre. Ou... E a Tati, que é a moça lá da recepcionista. A Tati também, ela trabalha de tarde. A Tati e a Simone, né? E... Mas os outros... O seu Darcy, aquele dia, ele foi lá pra testar aquela mangueira lá, grande. Pra ajudar a Sara a fazer o arco-íris. Mas todos estão em casa, tá? Todos continuam sendo funcionários da escola em engenho. Mas todos estão trabalhando de casa, tá? Então, a prof... Oi? Fala, Raíssa. Eu preciso dar a câmera pro vídeo? É, eu acho melhor, né? Pra não dar interferência. Tá? Então... Ah, antes disso, deixa eu ver quem é o ajudante, né? Vicente Japur. Vicente Japur, isso mesmo. Tá, Vicente Japur? Hoje tu é o ajudante. Pode ser... Pode me ajudar? Sim. Então tá. Vicente Japur. Então vamos lá. Vou mostrar o vídeo. Prestem bem atenção. Pra ver os lugares. E pra lembrar das pessoas que eu vou falar, tá? Desliguem seus microfones, tá? Podem desligar as câmeras. Fica só o Vicente Japur. O Vicente Japur tem que desligar o microfone? O Vicente Japur não precisa desligar agora, porque ele tem que falar com a prof. Mas depois ele pode desligar também, tá? Eu vou deixar o meu ligado, porque às vezes eu preciso falar com vocês. Tá bom, gente? E se entrar alguém na aula, se entrar alguém, a prof vai ter que ir para pausar o vídeo, deixar a pessoa entrar e depois voltar. Não se esqueçam que não podem, vocês não podem ficar mexendo nos microfones, porque às vezes acaba tirando o som do meu vídeo, tá? Deixa eu só ver uma coisa. A Laura Mewer saiu da sala? Ah, eu fiquei saindo. Eu fiquei sim. Não, não, não. Eu acabei de ver. Tá, tá. Vamos ver a Laura Mewer. A gente aprofita o vídeo ali que não tinha saído. Então desliguem seus microfones, por favor, que eu tô ouvindo barulhinho. Vamos começar, tá? Desliga. Tem gente com barulhinho ainda. Só o Vicente Japur que fica por enquanto. Tá vendo, Vicente? Não, agora eu tô, agora eu tô. Tá vendo? Tá, então... Agora eu tô. Tem alguém que não está vendo? A Maitê. Não tá vendo, Maitê? Não. Agora sim, agora sim. Ah, tá. Só a Maitê que não estava vendo? Os outros todos estão? Então eu vou aumentar a tela agora, tá? E vai começar o vídeo. Presta atenção, hein? Então, gente, como nós estamos estudando sobre a escola, né? Já falamos sobre os nossos professores, os professores da turma do primeiro ano. Agora vamos ver as outras pessoas que trabalham na escola, né? Aqui é a parte da recepção. Não sei se vocês lembram, quem trabalha aqui é a Tati, tá? Aqui também fica a Elane, que é do portão, mas ela fica ajudando a Tati, né? Aqui é a sala da secretária. Quem trabalha aqui é a Juliane, tá? Está mais claro pra vocês verem a Juliane, só que ela está trabalhando em casa, né? Assim como todos nós. Vamos indo. Nesta sala aqui é a sala da coordenadora Bel, né? Também está trabalhando de casa. A função dela é ajudar os professores, né? E os alunos também. Aqui é a sala de aula, que vocês já conhecem, né? Do GT1, do GT2, os banheiros. A nossa quente da sala, né? Quem trabalha aqui é a Sara, a Tênia e as turminhas do primeiro ano, né? Aqui na cozinha, né? E também fica a cantina. Aqui é a cozinha, né? Quem trabalha aqui é a Ana, que prepara os lanches de vocês, o Corta as Frutinhas. Lá na janela fica o Marcelo e a Suê, que são da cantina, né? Vamos indo. Saudades da nossa escola, né? Então, aqui é o pátio, né? Que vocês já estão acostumados. Lá tem a oficina, que a Elane ajuda a cuidar da oficina, a organizar os brinquedos, os materiais que ficam lá. Então, gente, vamos matando a saudade da escola, né? Ali as nossas mesas de lanche, que a gente lancha, né? Aqui tem bolinho, que vocês gostam bastante de brincar, né? Na hora do pátio, quem cuida do pátio? Quando vocês estão brincando no recreio, fica a Bel, fica a Tátia, a Elane, a Iuna, né? Ficam todas essas pessoas. Na quadra, quem trabalha na quadra? Geralmente, o professor Rodrigo, que trabalha na quadra, né? E a profe Sara também, a profe Cênia, quando estão brincando com vocês aí na área do recreio. A gente brinca na quadra. Por enquanto, quem está aqui na quadra são passarinhos, eu acho. Porque nós não estamos aqui, né? Mas aqui é a nossa quadra, que a gente adora brincar, né? Fazer aula de educação física, fazer oficina de futsal, né? Então tá, geralmente é o professor Rodrigo que trabalha. Vamos lá no portão para ver quem trabalha lá no portão. Para a gente lembrar, né? A gente está aqui, nenhum funcionário está trabalhando aqui. Só eu e Marcelo hoje. Nós estamos de máscara e estamos mantendo a distância, passando ao fim e ver, né? Quem fica aqui no portão recepcionando vocês é a Elane, né? Ela fica aqui dando bom dia, boa tarde, cuidando quem entra, cuidando quem sai, né? Aqui perto, que vocês gostam de brincar, a distância. Vamos lá atrás agora, que a gente vai ver onde trabalha o seu Darcy, tá? Então tá, gente. Vamos lá atrás agora, no parquinho de trás. Para a gente olhar onde que trabalha o seu Darcy. E olha o nosso Pátio, que saudade do nosso Pátio, o Pátio. Quem trabalha no Pátio? Tem as professoras do Infantil, a Cris, a Bárbara, né? As auxiliares, a Sara, a Fênia. A gente cuida do parquinho. E aqui, vocês lembram que a gente vinha aqui? Quem que trabalha aqui? O seu Darcy. Lembra que ele apareceu lá no arco-íris? Ele estava se virando a mangueira para a próxima? Ah, tem uma novidade, uma telinha aqui, ó. Que a profe não tinha visto também. Viu? Para guardar nossas coisas, né? Então, aqui, ó. Essa quadrinha aqui, é onde trabalha o seu Darcy. Mas ele também não está aqui hoje. Ele só veio aquele dia para fazer um teste com aquela mangueira grande lá. Né? Que a gente usou para fazer o arco-íris. Aí o seu Darcy trabalha aqui. Ele conserta as coisas. Quando estraga, brinquedos. Ele ajuda na limpeza, varrer a escola. Consertar outras coisas também da escola, tá? E tem... Ah, vamos lá em cima agora que a gente vai ver outra sala. Agora, a gente vai aqui na sala de artes. Quem é que ela olha aqui na sala de artes? Quem é? Quem é? Professora Ana Lorena, né? Você vem aqui, tem aula de artes com ela. Fazendo bastante coisas artísticas, né? Mas tem uns trabalhistas. E quem você já ficou? Que os trabalhistas lá? Não sei. Então, aqui é a sala de artes. E é também a sala de dança, né? E as meninas que fazem... Ou que tem menino, não sei o que fazem dança, né? Professora de dança, esqueceu o nome dela. Esqueceu o nome dela. Depois eu ligo pra vocês, tá? Então, agora vamos lá em cima. Ver quem é que trabalha lá em cima. Ah, e quem faz a limpeza em toda a escola é a Natasha. Tá? Às vezes vocês precisam pegar um pano, um palco, outro desastre. Tem que pegar com a Natasha, né? A Natasha também não tá vindo na escola. Ninguém vem. Só a Sara e o Marcelo. Então, nós estamos vindo pra gravar as aulinhas e as histórias, né? Então, aqui é a nossa biblioteca, né? Vocês lembram quem é que trabalha na biblioteca? A Iuna. A Iuna ficava sentadinha aqui, né? E ficava marcando os livros que vocês pegam e pegavam de empréstimo, né? Então, aqui é a nossa biblioteca. Aqui, nessa sala, aqui. É a sala do Marcelo. É a sala do Marcelo. É a sala da administração. O Marcelo é esse que está gravando. Vocês lembram dele? Mostra pra ele. Te mostra, Marcelo, pra vocês lembrarem de ti. Oi, tudo bem? Então tá, vamos lá. Seguindo o nosso curso na escola. A sala das turmas, né? O quinto. O quarto. O primeiro. O que tem mais quatro aqui? Terceiro e do segundo. Tem uma escada aqui que também deve ter feito algum material, né? Aqui é a sala de coordenação. Que é do André. De tarde, o André é o nosso coordenador, né? E de manhã é a Cíntia. Que é a coordenadora e também é a diretora da escola e uma das donas da escola também. Porque se a gente dizer que a Bel também é coordenadora e é uma das donas da escola, tá? Aqui onde o Marcelo está entrando, ó. É a sala dos professores. Quando a gente vem tomar um cafezinho, vai descansar. Geralmente, quando vocês estão lá no parquinho, que vocês ficam com a Quênia, né? E a professora sobe aqui pra dar uma descansadinha e tomar um cafezinho. A sala dos professores. A gente toma café, a gente estuda também. A gente faz algumas atividades, tá? Prepara alguma coisa pra vocês. A sala dos professores. E só falta lá o laboratório. Lembra quando a gente fez a culinária? Do bolo de milho? Foi aqui no laboratório, ó. Aqui uma salinha de descanso dos professores. Quando a gente tem um tempinho, que podem descansar, é uma salinha de descanso, tá? Quando a gente tem reunião à noite, de paz. E aí a gente fica esperando até a reunião, a gente pode descansar aqui. Aqui, então, é o laboratório. Você está nele, está nele. Ó. E é onde a gente fez o nosso bolo de milho. Lembra que a gente fez o nosso bolo de milho? Então, é que o laboratório. O fogão, onde a gente colocou o bolo. Falei pra vocês que tinha tudo. Tinha um pinho. Pinho de fogão. Né? Que é o nosso laboratório. Quando a gente voltar pra escola, dá pra gente fazer outras culinárias e experiências aqui no laboratório também, tá? Aqui de manhã quem trabalha é a professora de ciências. É a professora Vera. Né? Ela dá aula do sexto ao nono. E a tarde, cada professora com sua turma vem aqui e pode trabalhar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa turma da escola. E depois, lá na aula, a gente vai estudar mais as pessoas, os homens das pessoas que trabalham. Tá bom? Até mais. Beijo. O que vocês tenham gostado? O que vocês tenham gostado? O que vocês tenham gostado? Amei, o Bruno. Gostaram? Para ir na escola. O que vocês tenham gostado? Podem ligar as suas lâminas. Tipo, pular pra... Oi, o Bruno. Eu gostei, Prô. Gostaram? Bom, eu vou perguntar para cada um o que vocês gostaram mais, o que vocês sentem mais saudades da escola, tá? Para cada um a prof vai perguntar, tá bom? Espera aí que eu vou perguntar, só deixa ver que o Kawai estava entrando, que a prof não conseguiu deixar ele entrar, só um pouquinho. Kawai, tudo bem, Kawai? Tá aí? Sim, eu. Oi, querido. Chegou um pouquinho tarde, a gente acabou de ver o vídeo da escola. É, fez um pouco tarde, Prô. É. Ô, Kawai, depois tu pede para a mamãe e o papai colocarem para ti o vídeo para tu assistir, tá? Tá. Bom. A mãe da Laís mandou no grupo dos pais ontem o link certo desse vídeo, porque a prof tinha se enganado, eu acabei colocando o mesmo da fada. Tá? A minha mãe? A sua mãe, eu pedi para ela colocar para mim. Porque nós somos colegas da escola engenho, né? Eu e a mãe da Laís, porque a mãe da Laís também trabalha lá na escola engenho, né? Daí a prof pediu para ela colocar. Então, agora eu vou perguntar, então, o que vocês sentem mais saudades? Era só o Rodrigo que trabalhava lá na quadra. Você falou que era só o Rodrigo que trabalhava na quadra? Não, a mãe da Laís também trabalha com os dentiores do jeito nenhum. Não, mas isso que eu falei para a minha mãe enquanto vídeo. É, é isso mesmo. É isso mesmo. Esqueça a minha mãe. Exato. A poeira também. A poeira também. Então, tá. Vamos, então, a prof vai chamar, tá? Fala, Miguel Taline. O prof, o prof, eu fui levar as embalagens, o Marcel me deixou entrar na quadra. Ah, que legal. Que bom. Gostou de ir lá? Mas está a saudade da escola? Sim. Eu vou ter que treinar na sala. Ah, na nossa sala? Ah, viu só? Que bom. Então, tá. E aí, já fala, então, Miguel Taline. O que é que tu sente mais saudade da escola? Do professor, na verdade, eu estudo de todo mundo. Mas dos lugares, assim, que a gente fica na escola, o que é que tu sente mais saudade? Da cantina. Ah, da cantina. A comida do ar é muito boa. É, verdade. E a Laura Mewer? O que é que tu sente mais saudade da escola, Laura Mewer? Pode falar, Laurinha. Liga o teu microfone. Não consegue? Espera aí, deixa eu ver se consegue. Não consigo também, tá. Eu vou chamar outro, vai tentando aí, tá, Laurinha? E o Vicente Japur, o que é que tu sente mais saudade? No parquinho, na par... No parquinho. No parquinho. Tá bom. Tá bom. Ah, deixa eu perguntar. Ô, Miguel Taline. Tu falou que tu sente mais saudade da cantina. Tu lembra quem é que a prof falou, como é que é o nome das pessoas que trabalham na cantina? Não lembro muito bem. É o Marcelo, é outro Marcelo. O Marcelo da cantina e a esposa dele, que se chama Suê. Tá? Eu já vi mais ela do que ele. É. Tá. E o Vicente Japur? Vicente Japur? Vicente Japur? Tu disse que gosta mais do... Sente mais saudade do parquinho. Quem é que trabalha no parquinho? Quem são as pessoas que cuidam de vocês no parquinho? A Sara, a Kenia, é... É o Vicente Japur. É o Vicente Japur. A Kenia. A Kenia. Quem mais? Só a Kenia que fica no parquinho com vocês? Você também. É o Vicente Japur. Gente, é o Vicente Japur. Falem só na vez de vocês. Tá? Vicente Japur. A Kenia, a Sara, as professoras do infantil também, né? Do GT1, do GT2. As auxiliares, que é a Ana. A outra auxiliar do GT2. Como é que é o nome dela? Quem lembra? Quem é Cris? É... Sheila. Sheila, isso mesmo. A Sheila. A auxiliar do GT2. E o Arthur? O meu microfone. Só um pouquinho, Arthur. Porque a Laura Meira conseguiu ligar o microfone dela. De quem que tu sente mais falta da escola, Laura Meira? Do pátio. Do pátio. Do pátio da frente ali? É? Ou do pátio de trás? É. Pátio da frente? Tu lembra quem é que trabalha no pátio da frente? Quem é que cuida das crianças no pátio da frente? Tu lembra? Não. Alguém lembra? Pra ajudar a Laura Meira? Quem trabalha no pátio da frente? Ah, aquele pátio de que o menino jogou. Aquele e a Elane. Aquele e a Elane. A Elane. A Elane. A Elane? A Elane. E a Bel. A Bel. E o Bel. E mais? A Tati também fica no pátio. A Iuna também fica no pátio. Bastante gente fica cuidando do pátio. Muito bem. E o Arthur. Arthur. De quem é que tu sente mais falta da escola, Arthur? Laboratório. No laboratório, Arthur. Quem que trabalha no laboratório, Arthur? A Sarah. A Sarah. As professoras todas com as suas turmas, né? É. Quando a gente tava lá na escola, a gente nem chegou a ir no laboratório, né? A gente nem chegou a trabalhar, mas vocês iam com a Cris lá, né? É. Muito bem. Raíssa. A gente ia toda hora. Raíssa. O que é que tu sente mais falta? Eu sinto falta... É lá do... Da oficina do Sr. Darcy. Lá de trás da oficina do Sr. Darcy? Ah, tá. Ó. Só um pouquinho, gente. Deixa eu só falar uma coisinha. Eu sinto falta. Só um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês antes de continuar. A gente... Eu quero que vocês peguem uma folha, uma folha grande assim, ó, pra começar a desenhar a escola, tá? Enquanto a gente vai ouvindo quem que... das partes da escola que você senta em falta, vocês já podem ir desenhando a escola, tá? Não precisa... Não precisa... Não precisa... Uma folha grande... Só um pouquinho, gente. Tô explicando. Uma folha grande assim. Escrevam o nome de vocês, a primeira coisa aqui embaixo, o nome pra não esquecer. Que essa atividade vai ter que mandar pra prof depois, tá? E lá em cima, ó, a gente vai escrever a escola. Ó. Vou escrever aqui pra vocês. Não precisa... Não precisa escrever nada. A gente vai escrever assim, ó. Não, não precisa me perguntar onde é o lugar que eu tinha mais pra dar a minha escola. Eu já vou perguntar. Eu já vou continuar perguntando, tá? Ó, gente. Não, é uma folha, tá? Ó. É... Ô, Vicente, se tu não tem folha, então depois tu faz o caderno, mas depois tu cola a folha. Você me escreve o nome? Ó, aqui em cima vocês escrevem, ó. Ó, a escola. Profe. Oi. É uma folha qualquer? Uma folha grande, tá? Tá. Na profissão. Ó, assim, ó. Ó, Tomás. Tomás. Uma folha, assim, grande, tá? Profe, eu não consigo ver o escola. Ô, profe. Oi. Qual que é o nome da história que vocês acabaram de ver? Não é a história, Kawai. É um vídeo sobre a escola. Tá? Não. Qual que é o nome do vídeo? É Nossa Escola. A mãe da Laís colocou o link desse vídeo lá no grupo dos pais, tá? É que quem tá aqui comigo é o meu pai, entendeu? Ele não tem nada do link. Ah, não tem? É a mãe que tá no grupo dos pais? Sim. E menino? É? Então tá. Kawai, ó. Pode fazer a parte de dentro da escola? Pode, pode fazer a parte de dentro, a quadra, o parquinho. Por isso que a profe pediu uma folha grande pra dar pra desenhar tudo, tá? Kawai, olha só, escuta a profe. Kawai. Depois eu ponho o vídeo de novo pra ver, tá? Tá bom? Tá, Kawai? Aí depois, quando a mamãe chegar de noite, tu pede pra ela botar pra cima, você vai, tá? Vamos lá, todo mundo. Eu posso pedir pra ela, sabe, qual dia é que, depois da manhã, a minha mãe vai fazer uma filha do dia pra botar aqui, bem aqui na Argentina, daí ela vai ficar aqui comigo, daí eu posso pedir essa hora pra ela fazer isso. Isso, pode ser. E trouxe, eu tenho uma ideia. Oi? Se você for, agora me diz que eu falo aí, quando eu fico aqui, veja em casa. Tá, ó, gente, deu? Todo mundo terminou de escrever a escola? Posso tirar o quadro e continuar perguntando? Sim. Sim? Então tá. Vou colocar aqui, ó. Eu ia perguntar mais uma coisa. Ó, não esquece de escrever seu nome aqui embaixo, tá? Tá, vamos continuar, então. Vamos ver... Eu ia falar agora, mas me interromperia o Arthur. A coisa que eu gosto. Fala, Raíssa. Já falou, Raíssa. É a casinha do seu Darcito. Falou, fala. Mas eu também gosto da nossa sala. Ah, da nossa sala. Muito bem. Quem é que trabalha na nossa sala? A Saria Kênia. A Saria Kênia. A sua sala é a... Tá, cada um fala na sua vez, tá? Vão fazendo o desenho aí. Eu não falei. Oi? Eu não falei. Eu sei, a prof vai continuar chamando. Vicente Kéter. Continuem desenhando, sabe que eu vou chamar, tá? Vicente Kéter. Os amigos, a aula de educação física e o pingue-pongo. Ah, muito bom. Pebolinho, né? Muito bem. Educação física, qual o professor mesmo? Rodrigo. E lá no Pebolinho, quem é que cuida? Rodrigo. A Kênia. A Kênia, quem mais? É o Pátio ali. Elane. Elane. A Elane, quem mais? A Tati, a Iuna, a Bel, né? Aham. E a Sara também, mas a Sara tá no Pátio. Muito bem. Laís, o que é que tu gosta... Tem mais saudade da escola, Laís? Os amigos e o Pátio de trás. Os amigos já dá pra matar a saudade olhando. Aí, Sara, você precisa falar só na sua vez. A prof já falou. Ô, Laís, quem são as pessoas que trabalham no Pátio de Trás? A Sara e a Kênia. Isso. Tem mais gente, ó. Quando os grandes, quando os alunos grandes estão lá atrás, no Pátio de Areia ali, quem cuida deles lá é a Elane e a Iuna, tá? Os alunos grandes. E vocês, quem cuida é a Sara e a Kênia, porque o nosso recreio a gente fica junto com vocês, tá? E os professores do segundo ano até o quinto é as pessoas do Pátio que cuidam e as pessoas... A Iuna e a Elane que cuidam lá atrás também, tá? Porque as professoras não cuidam a hora do recreio deles, tá bom? Vamos ver quem mais vai falar. A Maria Luísa. O que que tu sente mais saudade, Maria Luísa? Da nossa sala e do parquinho. Muito bem. Quem é que trabalha na nossa sala e no parquinho? Na nossa sala, trabalha a Sara e a Kênia. Um pouquinho. Trabalho com a Sara, a Kênia e a Sheila, a Cris e... A Bárbara. A Bárbara e a Anny. Isso mesmo, muito bem. E Luísa? O que que você sente mais saudade, Luísa? Da nossa turma, quer dizer, dos alunos e da nossa sala de aula. Tá bom. Quem trabalha na nossa sala de aula? Você e a Kênia. Tá. É pra ir fazendo o desenho, tá, gente? Todo mundo desenhando aí, não é pra ficar parado. Viu, Maitê e Miguel Taline? É pra ir fazendo o desenho da escola, pintando. É que assim, é pra gente desenhar o que a gente prefere ou a gente tem que desenhar a escola inteira? Tem que desenhar a escola, tá? No início do vídeo, a prof mostrou a escola, como é que ela é na frente. Tem que desenhar a escola. E depois, no cantinho, pode desenhar o que você mais gosta, tá? Vamos continuar. Se não, não dá pra todos. Como é que você escreve secretaria? Secretaria. Vou escrever aqui, ó. Ó, Laís, vou escrever aqui, ó. Enquanto eu escrevo, a Isabela pode ir falando, Isabela. O que que tu sente mais saudade da escola? Eu sinto mais saudade da nossa sala. Na nossa sala. Quem trabalha? A Sara e a Ken. Tá. Ó, Laís, tô escrevendo no quadro, tá enxergando? Sim. Muito bem, vamos continuar. E o Igor? O que que tu sente mais saudade, Igor? Igor, liga o microfone. O que que tu sente mais saudade? Não conseguiu, Igor? Naquela barrinha ali, Igor, ó, tem uma barrinha branca que tem o microfone. Aqui, ó, é só clicar... É que eu travi, eu não sei. Tá bom, tá bom. Agora fala. O que eu gosto mais é... É o parquinho... Fala pra cá, fica do lado pra cá. O parquinho... Só o parquinho, só. O parquinho, tá. Quem é que trabalha no parquinho? Quem é que trabalha no parquinho? Vocês... Aquele... E a Tati? Não é a Tati? A Tati não trabalha, não é o parquinho que trabalha. Professora do infantil, quem são? Tu lembra? Vixi! A professora se complica. É a Cris, a Sheila, a Bárbara e a Ana. É, assim eu compliquei a tua jogada, né? Porque não ficou lá no GT2, né? Tá certo. Muito bem. E o Kawai? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Continua desenhando aí, Igor. Kawai? O que que tu sente mais saudade, Kawai? Da biblioteca. Da biblioteca, olha que legal! Lembra quem trabalha na biblioteca? Não! É a Iuna. Tá? É a Iuna e a Kenia que vai junto com vocês lá na biblioteca. Muito bem. Laura Machado. Lembra, Laura Machado? Quem trabalha? Aonde tu... Lembra quem é que... Qual o lugar que tu mais gosta que sente falta? A sala. A nossa sala? É? Quem trabalha lá? A sala e a Kenia. Tá bom! Quem que não falou? Maia? Maia? O que que tu sente mais falta, Maia? O que eu sinto mais falta? É. Ah. Eu sinto muito a falta do laboratório. Do laboratório? Hum, muito bem. Quem que trabalha lá? A poxa de artes. No laboratório, não. Hum, não, né? No laboratório, não. É as professoras que vão com vocês, né? Uhum. Tá certo. Quem é que não falou ainda? Todos falaram? Tomás falou? Fala, Tomás. Eu gosto mais do parquinho e da biblioteca. Do parquinho. Ô, Miguel Taline. Miguel Taline. Só um pouquinho, Tomás. Tu já terminou de desenhar? Eu já, só falta pintar. Então, começa a pintar. Tem que mandar para a profe depois também. Eu já tenho que pintar, ele desenhar. Tá, deixa o Tomás terminar de falar. Tu gosta do parquinho, Tomás? E também do... E também da biblioteca. Ah, tá. Quem é que trabalha na biblioteca, tu lembra? Não. A Iuna. Tá? E no parquinho, quem trabalha? A Kenya. Aham. Não lembro, Rai. A Sara. A Cris. A Bárbara. Né? A Sheila. E a Ana. Todos falaram, gente? Tá, olha só. Senta, Vicente, Japu. Não fica em cima da cadeira, senão tu pode cair. A Maitê falou, Maitê? Maitê? Cadê Maitê? Maitê? Maitê saiu da aula? Tá, gente, olha só. Esse desenho aí, eu quero que vocês façam bem bonito. Depois, peçam pra mãe e pro pai colocarem o vídeo de novo pra vocês assistirem, tá? E pra vocês verem bem as cores da escola, como é que é tudo, tá bom? Pra vocês fazerem um desenho bem bonito. Tem que caprichar, pintar. Não pode esquecer de escrever o seu nome. E depois pedir pra mãe e o pai mandar pro e-mail da prof, tá? E olha só, pra gente só terminar a aula, deixa eu só falar uma coisinha antes, Tomás, tá? O que que vocês acham da gente convidar pra vir aqui na nossa aula, na semana que vem, na próxima aula de ciências? O que que vocês acham da gente convidar uma pessoa da escola, um funcionário da escola, ou a dona da escola, pra vir aqui contar pra gente como é que começou a escola, como é que era antes, como é que ela sempre foi assim? O que que vocês acham? Sim! Bom ideia! Bom ideia! Bom ideia! Então, olha só. Pode ser a Quênia? É que a Quênia não iniciou a escola com a Quênia, né? Iniciou a escola com as donas da escola. O que que vocês acham da gente chamar a Bel pra conversar com a gente? Foi isso que foi uma ideia! Foi ideia! Então, eu vou convidar... Ó, escuta, gente, por favor. Eu vou convidar a Bel... Escuta, gente! É sério! Eu vou convidar a Bel pra, na próxima aula, ela vir aqui no MIT, junto com a gente. E aí, eu gostaria que vocês pensassem, cada um de vocês pensar em uma pergunta pra fazer pra Bel sobre a escola. Tá? Pergunta pra Bel como é que era a escola antes, o que que tinha na escola. Cada um vai pensar numa pergunta. Vai pedir pro pai e pra mãe... Ó, Luísa, escuta! Vai pedir pro pai e pra mãe ajudar vocês a escrever essa pergunta, tá? E aí, manda pro e-mail da prof também a pergunta com o nome de vocês, pra eu, no dia da entrevista com a Bel, pra eu ter junto comigo todas as perguntas de vocês. Aí, eu vou dizendo assim... Luísa, faz a tua pergunta. Laís, faz a tua pergunta. Tá bom? Aí, vão pensando aí nessa semana, que pergunta o que que vocês gostariam de saber, como é que era a escola antes, o que que vocês gostariam de saber, pra perguntar pra Bel, tá? E aí, a prof vai convidar a Bel pra vir na aula com a gente na semana que vem. Fala, Miguel Taline. Ô, prof, o que que eu vou escrever? É uma pergunta. Tu vai perguntar uma pergunta. O que que tu gostaria de saber da escola Engenho? Como é que ela era antes? Tá? Tá bom? A próxima aula de ciências é hoje? Não, a próxima aula de ciências é na próxima terça-feira. Hoje é terça. Aí tem quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Tá? Na terça-feira que vem, a prof tem que estar com todas essas perguntas, já, pra gente poder convidar a Bel, tá? Fala, Raíssa. É que, sabe, é que eu ainda tô na parte que a gente... É que os meninos gostam de jogar futebol, porque eu tô tentando fazer umas listras, mas já que isso é muito demorado, eu vou fazer as outras coisas e no final eu termino de fazer isso. Tá bom. Ó, vocês falaram que gostariam de ver a Kenia, então eu vou falar com o André pra outro dia a gente convidar a Kenia também pra vir na nossa aula, tá? Tá. Tá bom? Tá bom, gente? Então, ó, continuem desenhando aí. Ah, o Tomás queria fazer uma pergunta. Faz, Tomás. Profe, eu sei qual é a escolha da escola, eu já sei. Já sabe? Ah, então tá. Tu pode falar de novo lá o que eu perguntei? É que eu saí da aula, sem querer que o meu tablet te desligou. Ah, tá, Maitê. Então eu tava te procurando, Maitê. Cadê Maitê? Cadê Maitê? Ô, Maitê, olha só. A gente vai convidar a Bel na próxima aula de ciências, pra Bel vir aqui na nossa aula de ciências e a gente vai fazer umas perguntas pra ela de como que era a escola antes. Daí é pra tu pensar numa pergunta. O que que tu gostaria de saber da escola? Tu pensa, pede pra mãe te ajudar a escrever e depois manda pro e-mail da profe pra chegar lá no dia da entrevista com a Bel, a profe saber de todas as perguntas, tá bom? Tá. Pronto. Eu ia perguntar lá que eu falei se era da escola lá que era pra desenhar parte ou não, lá. Ah, tá. Você vai desenhar a escola toda, tá? Tá. E depois num cantinho tu pode desenhar a parte que tu mais gostou. Antes da gente encerrar a aula, vocês querem que eu ponha só o inicinho do vídeo pra vocês verem a escola de frente? É isso aí. Eu não entendi. Eu não entendi. É só a frente da escola? É só a frente da escola? A quadra ali e depois desenha num cantinho a parte que mais gostou, que é uma parte que a gente mais fala, tá? Pronto. Oi, Tomás. É, pode falar a cor da escola? Pode. É, azul e laranja. Isso. Então, ó, eu vou mostrar rapidinho o inicinho do vídeo só. Só o inicinho, tá, Cauê? Depois tu pede pra ver tudo. E só pra vocês verem a cor da escola, ó. Tão vendo, ó? Tá vendo, Vicente Japô? Vicente Japô, tá vendo? Tá vendo? Vicente Japô, que é meu ajudante, tá vendo? Tô. Ah, tá. Então, aí, ó, a escola de frente, ó, tão vendo? As cores da escola, ó, laranja, azul. Tem o azul claro ali, ó. Aqui, um azul claro, mais clarinho. Tem essas placas que é azul escuro. O resto é laranja. E tem a quadra ali na frente, ó. Ó, vai mostrar a quadra, ó, lá, ó. Tão vendo? A quadra é azul também, ó. Viram? Essa é a parte da frente da escola. Ó, aí a gente entra. Vou passar rapidinho. Ó. Estando em casa, né? Ó, passar bem rapidinho, porque não dá tempo da gente ver tudo. Aí o corredor, ó, a nossa sala, os banheiros. A nossa sala. A gente entra na sala, né? Quem trabalha aqui é a Sara, a Tênia e a turminha do Caneiro Ano, né? Vocês viram ali o, no quadro, o cenário da, da, das histórias da Clara Luz, onde a profe grava, ó? Aqui na cozinha. Ó, deixa eu só... Ó, a Tênia. Olha ali, ó. E a turminha do Caneiro Ano, né? Aqui na cozinha. Deixa eu mostrar rapidinho ali, faz só um pouquinho. Vou voltar de novo. A gente da sala, né? Olha lá o mercadinho lá no fundo, estão vendo? Sim, que legal que ficou. Olha lá o mercadinho, ó. Aqui fica o celular, ó, que o Marcelo fica gravando a profe. Então, ó, a Sara, a Tênia e a turminha do Caneiro Ano, né? Aqui na cozinha. Ah, vou passar pra gente ver o resto rapidinho. Ali as nossas mesas de lanche. Só pra vocês verem rapidinho, porque a gente assistiu, né? Vai lá a quadra, como é que é? Na quadra, quem trabalha na quadra? Quando estamos voltando... O professor Rodrigo que trabalha na quadra. Ó, aqui, ó. E a profe Sara também. Aqui a profe esqueceu, ó. A profe esqueceu, ó. A profe esqueceu, ó. A profe esqueceu, ó. A profe esqueceu da Janaína também, né? É. A profe esqueceu da Janaína. O filho que estão brincando com você. Ó. Vamos lá no portão pra ver quem é que trabalha lá no portão. Pra gente lembrar, né? A gente tá aqui, nenhum funcionário está trabalhando aqui. Só eu e o Marcelo hoje. Ó, vou mostrar o portão da escola. Aqui o pátio, que vocês gostam de brincar. O pátio, quem vai desenhar o pátio? Ó, tô mostrando rapidinho. Ó, vamos lá atrás. Muito trabalho saudável. Olha o nosso pátio. Que saudade do nosso pátio. O papinho. Quem trabalha no papinho? Hein? As professoras. Ó, viu? O parquinho. O pátio de trás, de areia. Né? O pátio de infantil. Vão passando. Ó. Vendo que ele apareceu lá no arco-íris? Ele tava se... Ó, aqui, ó. Essa cajinha aqui, é onde trabalha o seu da Cí, mas ele também não tá aqui hoje. Ele só veio aqui... Ó, aqui, ó. A profe não mostrou pra vocês no vídeo, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ele ajuda na limpeza, né? Varrer a escola, consertar outras coisas também da escola, tá? Aqui a profe não mostrou. Aqui a profe não mostrou, ó. Aqui é a horta, ó. Aqui é uma horta que a gente pode plantar. Lembra? Todas as turmas do primeiro ano a gente faz plantação. Esse ano a gente não fez porque a gente não tá lá. Mas aqui tem esses... Essas... Esses canteiros aqui, ó. Que a gente planta. Ano passado a gente plantou moranguinho, plantamos feijão. E ainda tá o moranguinho... Os moranguinhos estão ali ainda. Ih, lá, hein? Ah, vamos lá aqui. Ó. Ó. Aqui a sala de artes. Ó, subindo as escadas. Aqui a biblioteca. Quem falou da biblioteca, ó. Tem bastante livros. Tem os computadores, né? A sala do Marcelo. Aqui a sala do André, do coordenador. A sala dos produtores. Você não aconteceu de dizer no vídeo. Ah? Você esqueceu de dizer que lá no vídeo, naquela horta, tem pé de pitanga. Ah, o laboratório, ó. Quem falou. É verdade, Raíssa. O laboratório de ciências. Quem falou aí, ó. A Maia. Eu terminei o meu agora. Eu posso mostrar? Tá. Só um pouquinho. É que a aula... Gente, só um minuto. É que já... Só um pouquinho. É que já acabou a nossa aula, tá? Então, vocês vão mostrar na próxima aula e vão mandar por e-mail pra profe. Ó, quem terminou, mostra agora. Termina a aula, todo mundo mostrando. Tchau, profe! Tchau, profe! Tchau! Tchau, tchau 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 Olha que linda, tá ficando essas escolas, olha do arco Tchau 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 Tchau, tchau Tchau, queridas, até amanhã Tchau, até amanhã Até amanhã Tchau Tchau, tchau Olha, tá ficando bonito esses desenhos, hein Ó, tô gostando de ver, hein, Igor Eu não terminei de pintar Mas eu terminei de desenhar Quero ver Só com lápis fica difícil da prof enxergar Ah, mas tá ficando bom, Maria A mamãe já mandou por um médio Tchau Ô, Igor, pinta bem bonito, tá, Igor? Capa e ficha Capa e ficha, Igor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, Maria Luísa Tchau, Arthur Quer falar alguma coisa com a própria, Arthur? O que é que é pra fazer que eu não ouvi? O que é que é pra fazer? Terminar o seu desenho Depois pedir pra mandar por e-mail E pensar numa pergunta Que você gostaria de saber da escola Uma pergunta Porque a gente vai convidar a Bel Pra Bel vir na nossa aula na semana que vem E a Bel é uma das fundadoras da escola A escola começou com a Bel Então pode perguntar pra ela Como é que era a escola antes Pensa em alguma coisa que tu gostaria de saber Pede pro pai e a mãe escreverem E manda lá no e-mail da prof também Tá? Com teu nome Tá bom? Tarefa pro pai, pra mãe e pro Arthur Tá bom, Arthur? Tchau Então tá Tchau, querido Até amanhã Tchau Tchau, querido Até amanhã Tchau